São os de verdade, bota a mão pro alto, são os de verdade Os fotocópios, calcão, cê, calcão, venal, bota a mão pro alto, tigre O vinte vai virar, vamos fazer essa festa sem punica Vem geral, vem geral 3, 2, 1, é a contagem da sua morte Eu vou te provar que o galo dele é bom suporte Ô meu irmão, eu faço isso fácil, falou de eternizar o eterno Rezando pra eu ganhar aqui, cê tá ligado, né meu mano, é diferente As ideias é mais pra frente, eu sou desenvolvente Quando cê é demente, tá aqui na minha frente E eu vou te falar, na frente dessa gente Na verdade é tatuagem, mas eu vou te dizer que eu faço o fim E agora te contigo, na verdade mano, é tipo eternizado Essa sua em você, eu vou fazer uma tatu Cê sabe, né meu mano, é diferente, eu tô mais pra frente Por isso então vamos ver a resposta Desculpa te falar, galo 13 Lá fora assim